Me Henrique quer aprender Dá uma parte, eu falo e vou agarrar uma dela, depois vou me perder Juventude eu, Juventude eu canto Ela se vai deprimir O seu que sofreu o teu conhecimento Ela se vai deprimir Ela se vai deprimir E eu de repente da minha vida Eu de repente da minha vida E eu de repente da minha vida Eu de repente da minha vida